Boa tarde pessoal, continuando a nossa programação no palco empreendedorismo agora a gente vai ter uma presença bastante feminina aqui no nosso palco e com muito orgulho de ter feito convite para vocês, vocês terem aceitado então muito obrigado pela Campus Nós já vimos que as mulheres empreendedoras estão crescendo em número na economia ainda assim um estudo recente sobre ofertas públicas iniciais, IPO mostra que os investidores são mais relutantes em apostar em empresas comandadas por mulheres um fenômeno que está sendo chamado de Green Ceiling Será mesmo? Neste debate veremos diferentes pontos de vista de quem está no mercado para tentar demistificar ou comprovar as barreiras ainda impostas às mulheres no mundo dos negócios E para esse debate nós vamos chamar ao palco Marina Miranda, diretora-geral da Montopo Brasil e mediadora do nosso papo Luisa Bernardes, diretora de produção da FLEG Sandra Regina Botcha, diretora de redação da Pequenas Empresas e Grandes Negócios e Silvia Valadares, startup community leader da Microsoft Bisparc Pessoal, sejam bem-vindas Alô, testando? Opa! Aí! Boa tarde, gente! Obrigada também pelo comparecimento dos homens aqui, né? Poxa! A questão é que a gente está num cenário muito propício para a gente poder falar de um assunto desse, né? Nós temos uma presidenta, a gente tem seis ministras, a gente tem na lista da Forbes, a gente tem duas brasileiras que fazem parte, né? De mulheres poderosas e a gente tem, assim, um cenário muito interessante para as mulheres poderem estar no topo Agora... Se tem a Maria do ProcSource no país, Marina, é... É, né? A Silvia que manda lá na Microsoft A questão é a seguinte Só que os dados não provam isso A gente tem um número de 5% que é o número das mulheres que estão em cargos de diretoria, CEO, presidentes, né? Então, assim, vamos abrir um pouco aqui a pergunta e entender por que vocês acham que esse cenário está nisso, né? A gente tem tudo para cada vez mais as mulheres ocuparem cargos top no mercado e os números não comprovam isso Por que vocês acham isso? Começar com a Luísa É... Na verdade, assim, eu acho que é uma coisa cultural mesmo, histórica Então, a curva está para cima E isso já está mudando e vai mudar cada vez mais É só uma questão de tempo e dedicação, talvez, um pouco E você, Silvia, o que você acha? Eu acho que poder... Você pode ver de diferentes pontos de vista Se você olha historicamente Ou como você falou Você tem uma mulher presidente aqui no país Mas se você olha historicamente O progresso feminino no empoderamento Ou seja, na igualdade por poder Isso reflete em toda a sociedade Tem feito progressos incríveis Se você olha isso Do ponto de vista comparativo com homens Então, homens em cargos, isso é fia Homens abrindo negócios que não sejam de moda, de beleza A gente ainda tem muito caminho para percorrer Porque quanto mais igualdade Não necessariamente só entre os sexos Melhor é para a sociedade Então, mulheres decidindo produtos Mulheres decidindo em finanças Significa representatividade, diversidade E uma sociedade mais igualitária Então, você até falou de um assunto Que é a minha próxima pergunta Porque a gente tem a pesquisa do GEM E mostra que quando as mulheres saem do mundo corporativo Elas escolhem cenários mais confortáveis Então, são áreas ligadas ao feminino Então, cosmética, moda, consultoria ligada ao humano Então, assim Por que você acha que acontece isso? Por que elas não entram em negócios E querem escalar Querem ser empreendedoras de alto impacto E, de repente, elas estão escolhendo negócios Que elas podem ter mais tempo para a família O que você... Eu acho que elas querem Eu acho que elas querem Talvez elas não saibam como chegar A gente fala em empreendedorismo O tempo inteiro de mentoria Talvez as mulheres precisem de mais mentoria Talvez precisem de mais oportunidade E menos jovenismo Mas é óbvio que elas querem E talvez nós Nós, homens e mulheres Nós, adultos A gente devemos educar as crianças De forma diferente Então, quando você dá um Lego mais normas para o menino E você dá uma boneca para a menina Quando você faz essa diferença já ali tão cedo Você está ensinando alguma coisa para essa menina também E para esse menino Você está desafiando ele E o que você está dizendo subliminamente para essa menina Então, é uma coisa cultural que a gente precisa quebrar também E estimular as crianças Estimular as meninas desde cedo Dizendo que elas podem Por que não? É, a gente estava conversando sobre isso E você tem casos diferentes das suas amigas Eu super concordo com a Silvia É cultural, mas De novo, tem cada vez mais mulheres Entrando em outros campos Eu tenho amigas que elas Largaram os seus empregos Vai tradicionais Em publicidade Ou em jornalismo Ou em coisas desse tipo Para abrir empresas Em inovação Em tecnologia Produção de conteúdo Então, assim Eu tenho várias amigas que já estão Já estão nessas outras áreas E eu acho que tem um ponto também De alguma De, como a Silvia falou Elas não saberem às vezes como fazer Às vezes o que está ali na frente A oportunidade dela mais A primeira oportunidade É abrir em coisas que ela se sente bem Que ela já está acostumada Que é tipo Ah, é o cosmético É a moda Ou x coisas desse tipo Mas ela precisa também Cada vez mais Ir atrás de outras coisas De outras informações De outros campos Esse ano Eu dei uma palestra Em um evento Que se chama Rails Girls Que eu acho uma ótima iniciativa E tem várias outras Que são workshops Para ensinar meninas A programar Com tutoras Que são meninas também Então isso está acontecendo demais Cada vez mais meninas Em tecnologia Em programação Em campos Que se dizia De homens Eu mesmo Quando eu comecei a trabalhar Em produtora A maioria eram homens Hoje no lugar Que eu trabalho Eu não posso dizer Que é a maioria Mas assim É muito equilibrado É muito equilibrado E a gente tem Vários cargos De liderança De diretoria Com meninas Na ponta Sim Mas o que eu estou achando Então Ouvindo as histórias É que a gente está Em um cenário Privilegiado A gente está falando De áreas Onde a gente Não está sentindo Tanto isso Mas aqui As pesquisas E os números Eles mostram Coisas diferentes Então Nós fazemos parte De uma área De uma posição Na sociedade Que é privilegiada Então Na verdade Eu não acho Que seja privilegiada Talvez É o natural Do caminho Entende Tipo As coisas É uma pirâmide Então ela primeiro Começa Em alguma área Que talvez as mulheres Elas estão mais próximas Disso E depois começa A se espalhar Mas tem que Já é um começo Depois acaba se espalhando Eu acho que é isso Então vamos polemizar um pouco Talvez A base Seja até Mais empreendedora Porque a base Ela Ela precisa Sustentar os filhos Correr atrás O filho É da mulher Da classe CDI Ela é quem toma conta Da casa Ela é quem toma conta Do dinheiro Do bolso Família É no nome dela Que tal Minha casa Minha vida Essa mulher Ela é muito empreendedora Se a gente for olhar Para o país Saindo desse cenário Dessa bolha Que a gente vive Olhar para o país Como um todo Em termos de Volume De pessoas mesmo E de estratificação Com classes Talvez a gente Precisasse De programas De apoio A empreendedorismo Feminino Na classe C Na classe D Então não é Não necessariamente Nas meninas Que Aliás Em todas Em todas Mas o programa Mais direcionado Para apoiar Essa mulher Que é a mulher Do acarajé É a mulher Da pequena loja Que faz Roupa Costura A conseguir Empreender E ter negócio De alto impacto Talvez falte isso No país Ou talvez Se a gente Ignoresce a minha Não acertar Nenhum programa Que já Endereça Esse caso Mas a base Por necessidade Ela é muito Empreendedora Também Sim O número É impressionante Agora A gente está aqui Na sexta Campus Party E Quando estava Na primeira O número De meninas Que vinham Para a Campus Party Era muito menor Então Hoje em dia A gente tem Um número Até bem razoável Não é Silvia Não sei se você lembra A primeira Era muito menos Mas Vamos comparar Alguns números Desse universo De startup Nos Estados Unidos De cada 100 startup Uma Recebe investimento E esse número É Se você for levar Desses números Investidos Corresponde 70% homens E 30% mulheres Ainda é um número Muito impactante Para investimento Para os homens Tem mais um problema De base Eu não sei o que a Luísa fez Talvez design Eu fiz design E publicidade Eu fiz jornalismo E marketing Economia E comunicação E cinema Tem um número Eu vi pesquisas Eu estudei um pouquinho Antes de vir para cá Eu fiz inúmeras pesquisas Que falam o que? O número O número de mulheres Na universidade Seja no Brasil Seja nos Estados Unidos Seja na Inglaterra Supera O número de meninos É um fato Mas ainda existem os retutos Engenharia é uma coisa masculina Ciência da computação É uma coisa masculina Então se a gente dá um corte No empreendedorismo digital Nisso daqui Que a gente está vivendo Aqui na Campus Party O número de meninas Corresponde ao número de garotas Que se formam Claro que Existem muitos Fundadores De startups Que são de administração São de finanças Mas eu acho que isso é um reflexo Também Do medo Que as meninas Têm Da fuga Das áreas de exatos É, mas esses números São dos Estados Unidos A gente não está nem falando Do número aqui no Brasil Porque se a gente For falar do número do Brasil Aí é infinitamente Menor ainda Você estava me falando Que 4% Acabam conseguindo Investimento Isso é o Startup Genome Então Pode voltar a essa questão Porque eu acho que A Luísa tem coisas interessantes Luísa, você contrata Programador Você contrata A galera de game Eu conheci lá Você contrata Design Gente de mídia social Como é que é essa divisão Por pessoas que Por gênero É Assim Dá pra perceber Mas Eu acho que assim Realmente Podem ter coisas Que são Levadas de uma forma Melhor Pelas meninas E de outra Pelas meninas Mas eu acho que Isso é muito menos Uma questão de Sexismo Do que E é muito mais Uma questão De perfil E forma de lidar Com as coisas Sabe Então assim A gente tem No time de criação Tem meninas E tem meninos No time de atendimento Tem muita menina No time de mídia Eu acho que também É bem parelho Assim Tecnologia é mais menino Mas também Já tem mais menina Sabe Eu acho que Que tem bastante a ver Com o perfil Do que Do trabalho mesmo Assim Mas pra polemizar Um pouco mais Que tu tava falando De faculdade Eu acredito Que é muito Uma questão É uma coisa Muito mais Individual Do que Comparativa Eu acredito Que assim A gente não tá A mulher Ela não tem Os números menores No mercado Porque Os homens Não deixam Ou porque A sociedade Não deixa Sim Tem um fator cultural Mas eu acho Que tem o fator Da mulher mesmo Se colocar Que é muito forte E falando um pouco De universidade Eu tinha Quando eu estudei O meu último ano Que eu fiz TCC Eu trabalhava De manhã e de tarde Eu estudava De noite Eu fazia o meu TCC Nas madrugadas E nos finais de semana Muitas das minhas amigas Elas iam pra academia Elas iam pra festa Elas iam Fazer Muitas coisas E elas deixaram Isso de lado Porque talvez Elas acharam Que não era importante E chegou no final Sabe Tipo No final do ano Nos últimos meses Elas tiveram Que largar o trabalho Elas tiveram Que ir pra psicólogo Pra fazer Pra conseguir entregar O TCC Porque elas não tiveram Também Tipo A perspectiva De que aquilo Era uma coisa importante Pra carreira dela Sabe Que era um start Muito importante E aí eu não tô Comparando menina Com menino Eu nem sei O que que os meninos Fizeram Mas um pouco De pessoa mesmo Que tu pode pegar Menino com menina Menina Qualquer coisa Mas é tipo A pessoa querer aquilo E ela se colocar nisso E ela levantar a mão E dizer Eu quero ir Sabe Eu acho que tem Esse ponto Que é bem forte Assim A gente pode desenvolver mais Mas aí A pergunta pode começar Com você também Você já perdeu A oportunidade Por ser mulher Você sentiu que você Não poderia chegar No topo Por isso Pelo que eu conheço Eu sei que não Mas e as suas amigas Pessoas que estão Em sua volta O que que você Sinceramente Eu nunca Conversei com isso Com ninguém Assim Nunca aconteceu De uma amiga minha Vim dizer Tipo Ah eu perdi Essa oportunidade Porque eu sou mulher Sabe Eu acho que isso Não Acho que isso acontece Mas são coisas Muito pontuais Assim E também Depende muito Quando tu tá No teu começo De carreira É uma coisa Quando tu já Tem Uma experiência É muito mais Pela tua experiência Do que por isso Então assim Eu não acho Que isso não aconteça Mas comigo Não aconteceu E nenhuma Das minhas amigas Reclamou Sobre isso Assim Sei lá Tipo Machismo Existe Mas A gente não pode Tu não pode Te colocar Como uma vítima Exatamente Você não pode Te colocar Como uma vítima Disso E colocar barreiras Para ti mesmo Sim Para não ir mais Para frente Sabe Para onde Tu quer chegar E você Silvia Não sei dizer Não sei O que eu sei dizer É que É muito engraçado Esse papel social Dividido por gênero Porque Eu vi um estudo Ali Uma vez o estudo Mostrava O mesmo negócio Para um grupo De estudantes Diversitários E era um caso De sucesso Eles não falavam Só no final Eles falavam Se era Um caso De sucesso De um homem Ou de uma mulher E a pergunta Era Você trabalharia Para Era o mesmo Caso de sucesso Um grupo Soube que era Um homem E o outro grupo Achava que era Uma menina E no final Quase todo mundo Queria trabalhar Para o homem Mas para a mulher Achou que ela era Muito duro Muito tough Não sei o que Então Essa questão de estilo Do que se espera De uma mulher Que um cara é grosso Para caramba Tá legal Ou seja Pronto Ele tem um estilo Que um cara é grosso Para que a mulher Espera Que seja mais doce Mais alguma coisa E aí Volto para o que Ela falou É a questão De como você Se comporta Também Porque você Precisa correr atrás E você precisa Ser mais assertivo E você precisa Levantar a mão primeiro E fazer a pergunta Primeiro E responder Primeiro também Isso que está No livro Da Da Sunberry E às vezes Tem que ser tough Também Olha a chefe Falando aí Revelando o estilo Tem mais tempo Pergunta Depois eu abro Para o público Quais os fatores Que vocês acham Que levam as mulheres A ter sucesso O que você acha Que é diferente No caso De mulheres E homens Algum fator Que você ache Que pode ajudar Que tenha mais a ver Com um gênero Do que Com um fator normal De levar qualquer pessoa A sucesso Na verdade Assim Eu não Eu não Eu não acho Que seja uma diferença De gênero Para mim É pessoa E o fator De sucesso É Tu achar alguma coisa Que tu realmente Goste de fazer Que tu Um trabalho Que tu é realmente Apaixonado E aquilo seja Uma extensão De quem tu é E não só O teu trabalho A gente estava Conversando um pouco Sobre isso Que quando tu tem Um trabalho Que ele não é tão legal Tu não é tão feliz Com ele Tu não te identifica Muito com ele É muito fácil Tu largar esse trabalho E tu preferir Por exemplo Cuidar da tua família Ou ir para Trabalhar em casa Ou alguma coisa Desse tipo Procurar outras Coisas que elas Não sejam Tão agressivas Talvez Mas quando tu Acha uma coisa Que tu realmente Gosta E aquilo Tu tem uma Paixão pelo que Tu está fazendo E não é só um trabalho Tu não vai largar Aquilo por qualquer Dificuldade Sabe? Então tipo Tu vai enfrentar Todas as dificuldades Com família Com filhos Com amigos Com vida social Porque tu realmente Tu realmente está fazendo Uma coisa que é importante Para ti Então eu tenho Depoimento da área De auditoria Que é uma área Totalmente diferente Das nossas Nessa área É um mundo Realmente muito mais Masculino E eles colocam barreiras Então nós temos Amiga nessa área E elas falam que Elas tem que Trabalhar muito mais Se preparar muito mais E ter o jogo De cintura Muito maior Porque toda hora Elas veem Que a barreira Existe E Mas será que elas Não estão Que elas não colocam Na cabeça delas Que aquilo É uma barreira Porque ela é a mulher? É Olha É gente muito preparada É gente que já está Em cargos de Diretoria E não sei o que Não é gente que está Começando a vida agora É gente que tem Trinta anos só de carreira Então assim É interessante a gente ver Que o mundo Não é cor de rosa Também nessa área E que essa situação Ela existe E não adianta Tentar tampar o sol Com a peneira E falar Não Porque hoje em dia Politicamente Não é muito correto Você discutir Alguns assuntos Mas se você não discute Você também não traz Novas soluções Então Talvez haja um contraponto A gente está falando De uma pessoa Bem mais velha Que começou a carreira Em um outro cenário Até com o depoimento Da Luísa Que vem de uma outra experiência De uma outra geração Então para as gerações Mais novas Que essa conversa Seja um pouco estranha E para as gerações Mais velhas Elas sentiram isso Na pele E a segunda coisa E sentem hoje também Não é só no passado É um Exatamente A gente que quer chegar no topo Voltando ao que você falou O que talvez falte na mulher É Uma vez eu estava No carnaval de Olinda Assim numa prévia Sentada Exalço Assim no No meio fio E tinha um cara Sem camisa Super peludo Aquele que levanta Assim a axila Aquela mata Aqueles pelinhos Enrolados no peito Careca E aí ele passa Assim E aí tem uma menina Super nova Bonita Ele está em cima dela Deliberadamente E eu me acabei de rir Falei Cara Finalmente Eu entendi a diferença Entre um homem E uma mulher A diferença é O cara tem aquela barriga Que ele cultiva É o ursinho de pelúcia Dele É o amigo Ele não se acha inferior Por isso A gente Ui Tem uma gordurinha aqui Tem não sei o que Vai meu cabelo Minha unha Meu Deus Eu tive que fazer meu cabelo ontem Para estar aqui hoje Então é uma questão de Se sentir bem Com você mesma E os homens Se sentem muito bem Do jeito que eles são Eu acho isso Muito bacana É Agora É É verdade Silvia Como você estava falando Menos academia Tem que ter Mais tempo focado no negócio É uma escolha de vida A gente está falando aqui De empreendedorismo Também Exatamente Para mim não é Um mercado de trabalho No geral É Eu não acho Que isso não existe No mercado Mas a gente está falando De empreendedorismo Sim E nisso Para mim o ponto é Fazer coisas E ser E tipo Tu tem que ser agressivo Correr atrás do que tu quer Exato Tem uma frase Que a gente usa Que eu gosto muito Que é We have a strategic plan Doing things Que é A gente tem um plano estratégico Fazer coisas Exatamente Então tu tem que ir por um lado Pelo outro E tipo Por uma barreira E também não pode ficar planejando demais E plana barreira E é isso Exato Não é Tem que Não é um business plan De 200 páginas Vai testando Agora Mas tem pouca mulher Mas tem pouca mulher Empreendendo Vai Tem pouca mulher É Quando a gente vai nos encontros De safado Quantas mulheres Empreendedoras Tem mais mulher Incentivando Tem eu Tem a Marila Eu estou fazendo Não, não Eu sou empreendedora Eu também Vem com essa não Incentivando não Posso ter incentivado Mas eu sou empreendedora Eu não sou não Não sou não Agora As mulheres Quando elas chegam no topo Elas discriminam outras mulheres Porque as pesquisas Dizem que sim Mas a Dilma Ela mostra que não O que você acha Silvia? Falar da Dilma É complicado Porque é uma mulher Que tem um histórico De vida Que a gente não viveu isso Ela não é geração É geração ditadura Mas não pegou o que veio antes Então O estilo da Dilma Ele é Ele precisa ser visto Dentro de um contexto Histórico Dentro de um contexto histórico Do Brasil É uma grandissíssima mulher Então É uma mulher diferenciada Vamos usar essa palavra De Geanópolis Mas no bom sentido É uma pessoa diferente Eu não sei A minha experiência Enquanto empresa de tecnologia Enquanto Microsoft Tem um monte de mulher Que está em cargo De diretoria ali Então talvez Talvez na área de tecnologia Você tem no Google Você tem no Facebook Então talvez essa área De tecnologia Seja diferente E dentro da Microsoft Tem um programa De mentoria Para as próprias mulheres Do que eu faço parte Eu não sei como isso funciona Em outras áreas Talvez a vida da graça Lá na Petrobras Tenha sido bastante difícil É Agora Que iniciativas Falando nisso São direcionadas A mulheres Mas isso Tipo assim Isso não deveria existir Entende? Tipo É mulheres e homens É o programa de mentoria Para mulher e homem Não tem porque ter O pra mulher Entende? Tem um programa Inclusive que a Ana Aqui da Rede Mulheres Empreendedoras Apoia muito Que é As mil 10 mil mulheres Da FGV Que trabalha com mulheres Mais de Médios Pequenos Médios negócios A gente tem o programa Da DEL Também Que é um programa internacional Que aposta Que é maravilhoso Por sinal E você conhece algum outro Silvia? Acho que tem Dario Neste ano Tem Dario Sim Tem vários Vários lá fora também Estão chegando aqui agora Eu acho que a gente está Num É bem intimista O público A gente poderia abrir Para perguntas A gente está falando No fundo De uma coisa chamada Preconceito E não é só contra a mulher Porque a minha teoria É que não existe Negro Gay Sabe Nordestino Mulher Porque existe a gente pobre Sabe Existe a gente pobre Quando você passa A ter dinheiro Tudo isso É esquecido Por interesses A gente está falando A gente está falando No fundo De preconceito E de diversidade Muitas empresas Querem mulheres No seu body E tal Porque Cara Imagina o OB Quem é que tem que desenhar isso Pelo amor de Deus É um homem Então você tem que vender Saber vender Para mulheres Também E elas quem sabem Fazer isso Então diversidade De Países De pessoas De lugares diferentes Transexuais Porque não Nunca vejo ninguém Nunca vi Trabalhei em lugar nenhum Quanto mais diversidade Mais representatividade Social Você tem Menos ódio Se gera Melhor é Para todo mundo Para a sociedade Não Com certeza Eu acho que seria legal A gente abrir Para perguntas Renata Você pode ajudar a gente A abrir perguntas Quem Ah Legal Aqui ó Ali Foi ela que levantou O meu primeiro Olá Meu nome é Pamela Hoje eu trabalho Numa empresa Em que 70% É feita de mulheres Que é É a Natura Eu percebo muito Esse preconceito Quando eu ouço Alguém de fora Porque lá dentro Há um incentivo Gigante Para as mulheres Tem todo O acolhimento Desde berçário Para a mãe Ter o espaço Com a criança O investimento Mesmo Para treinamento Para capacitação E transformar Em futuras Em futuras Diretoras Vice-presidentes E eu percebo Muito das pessoas De fora Em que elas Vêm o preconceito Na idade fértil Digamos assim São as mulheres Que são jovens E acabam Não sendo contratadas Porque o dono Da empresa Olha e fala Bom, essa pessoa Daqui um ano Dois Ela vai ter um filho Vai ficar quase Um ano afastada Inclusive eles falam Poxa, a Natura Não tem isso Ela tem esse incentivo E a outra coisa Que eu queria comentar É que concordando Com a Sandra Eu acho que é uma Questão de geração Também Porque a geração Que eu, por exemplo Acho que a Luísa A gente vive Não é uma geração Hoje que a gente Vê esse preconceito A gente vê Muita mulher Muita mulher Dentro da faculdade Eu tenho quatro amigas Que são engenheiras Bem-vinda Eu tenho quatro amigas Que são engenheiras E elas Todas elas São super respeitadas No meio de trabalho dela E falando até Dos cargos de diretoria Onde há um preconceito Contra a mulher Eu acho que Isso não é nem Do fato de ser mulher Mas eu acho que Se a pessoa Ela está num cargo alto E ela tem esse preconceito Ela não está preparada Para digerir Ela não está preparada Para ter esse nível De responsabilidade Dentro da empresa Posso fazer uma pergunta? Na Natura Existe algum preconceito Contra os homens? Não Não existe A gente até Alô? A gente até brinca lá dentro Que é uma coisa assim Rara Então quando entra um homem As mulheres brincam Bate palma Adoro Porque quase não tem homem Lá dentro Então eles são mais Eles são mais mimados Digamos assim Antes da próxima pergunta Eu quero apresentar A Sandra Olá Boa tarde a todos Peço desculpas Pelo atraso Estou ouvindo As nossas amigas Aqui De pouco Assim Correndo De um evento Da Ernest Young A propósito desse tema De mulheres empreendedoras Eles estão lançando No Brasil Winning Women Que é aí Uma alternativa Para as mulheres empreendedoras Se empoderarem Aí Se capacitarem Se encorajarem A novos negócios E chegando Antes de abrir Para o público Quero só Jogar uma pergunta Para você Sandra Você acha que ainda Tem preconceito Ou isso é uma questão De geração Porque você tem Várias gerações Que trabalham com você É uma empresa Muito grande Com diversos produtos Como que você vê isso? É uma coisa De geração Esse preconceito Ou É algo que ainda existe? Dentro das empresas Eu até tiraria Esse ainda Marina Eu acho que o preconceito Existe ponto Não é que ele ainda existe Assim Como você disse Realmente Eu lido com gerações De 20 30 40 50 anos E o que eu tenho Observado É o seguinte Independentemente Da idade O preconceito Ele está disseminado Ele se infiltra De forma invisível Subrepetitiamente Assim Que a gente nem Acaba percebendo Não vê Que a gente acaba Não vendo E não percebendo Tem o invisível Mas tem o visível Então eu ali Como diretora de redação Chefe Assim Se eu estou de mau humor É porque eu estou de TPM É porque brigou Com o namorado Sabe Assim Tem sempre Um comentário Pejorativo As pessoas Isso não se fala Para o homem Assim Se o homem Está de mau humor Ou se ele está Mais assertivo Ou bravo Em um determinado Momento É porque Olha Ele demonstra Ele transpira Autoridade É completamente Diferente Eu acho que Ainda Infelizmente Como eu disse Voltando agora Do evento Da Ernest Young Conversando com Várias empreendedoras Algumas bem jovens E eu acho que Muitas vezes O mais triste É constatar Que o preconceito Ele parte Das próprias meninas Assim Que consideram Os homens Mais importantes Ou mais Capacitados Que elas É A gente teve Até uma pergunta Aqui que falava Quando as mulheres Chegam no topo Elas discriminam Outras mulheres Porque as pesquisas Dizem que isso Acontece mesmo Uma mulher Quando chega no topo Não traz Outras mulheres E aí o que acontece Eu estou dizendo Que a Dilma Ela mostra que não E na sua equipe Eu sei que a sua equipe É formada A grande maioria Por mulheres Então assim Eu acho que a gente Tem que tomar cuidado Com esse preconceito Também Porque eu acho Que tem um lugar Comum aí Que flutua Na nossa sociedade Que é de mulher Não é amiga de mulher Porque mulher É mais competitiva Porque mulher É mais invejosa Porque mulher Comenta sobre a outra Que está disputando Cabelo, a roupa Quem é mais bonita E etc E eu particularmente Discordo Dessa visão Assim Eu acho que O mesmo grau De competitividade Ou de eventuais Ciúmes Invejas E que tais Estão presentes Com os homens Também Os meninos São muito competitivos Claro Eles fazem fofoca Também Mas esses atributos Todos Não Ficam só para um lado Ficam só para o nosso lado Então Eu acho que Claro As mulheres Aí eu acredito Mas é um pouco De achismo Também Que eu não Tenho acesso Não tive acesso A pesquisa Para ser bem franca Em relação a isso Marina De que é uma questão Geracional Também Que as mulheres Acima de 40 50, 50 anos Ainda pegam Esse ranço De acharem Que as outras Podem ser eventualmente Tão competitivas E que podem prejudicá-las Enfim Eu acho que Essa geração mais jovem Ela tem uma outra visão Menino, menina Não sei se as minhas Companheiras Aqui de palco Concordam Muito bom Inclusive a Luísa Ela está comentando E a gente teve um caso Aqui da Natura Falando que dentro Da empresa Tem um ambiente Muito propício Para que todos Subam E a Luísa Estava contando Essa experiência Também Dentro da empresa Existe um ambiente Propício Para que subam Para que todos Tanto o homem Como as mulheres Tenham As mesmas chances Eu acho que Existe um ambiente Propício Até certo ponto Só que As estatísticas Estão aí Para mostrar Que As mulheres Gerentes Diretoras Que deveriam Estar nos Altos postos De direção Das empresas Ainda São muito poucas Hoje Só 5% Das mulheres Tem até alguns dados Que mostram Se você for olhar Os conselhos de administração Das empresas Abertas Você vai ver Que esse percentual É ainda menor E o mais interessante É observar Que quando o conselho De administração Ele tem uma maior diversidade Ele tem uma presença Feminina O desempenho Dessa empresa É melhor Isso Isso é muito interessante Isso é O MIT Também tem pesquisas Mostrando que Em grupos Que tem mulheres Você consegue Que a informação Flua E que a inovação Aconteça Então inovação Ela necessita Que tenha um grupo misto Não pode ser um grupo Só De um do outro Então é importante No meu caso Que é o que tu estava falando Eu acho que assim A Natura tem um ambiente propício Trabalhado para isso E tudo mais Na empresa que eu trabalho Não existe esse programa É uma agência normal Mas eu acho que é interessante Falar que Os principais cargos Então hoje Dentro de Da flag Que é uma holding Eu tenho quatro empresas Em duas delas A chefe de operação É uma mulher Em uma delas A diretora de negócios Das maiores contas É uma mulher Legal Eu sou chefe de produção Da holding Por isso mesmo Que eu acabei Tem vários casos Diretoras de mídia Mulheres Mulheres Então assim É bem misturado Isso é muito legal Não tem algo visível Mas Eu só queria pontuar Aproveitar que eu estou Voltando ali do evento Com dados fresquinhos Se vocês me permitirem Se não ficar muito chato Ler Mas é rapidinho Três pontos Que foram divulgados Sobre esse desafio Que nós temos ainda Na liderança feminina No Brasil O primeiro deles É de que as responsabilidades Familiares Permanecem excessivamente Concentradas nas mulheres É ou não é, gente? Não acho Assim que os homens Dividem trabalho doméstico Igualmente E isso pesa Para as mulheres A outra coisa É a cultura empresarial De valorização Da disponibilidade Dos funcionários Com relação A presença física E ao comprometimento Do seu tempo Mais do que Da conquista De metas estabelecidas Então se você valoriza A presença física É claro que No caso das mulheres Se elas são mães Isso já é uma desvantagem Competitiva E é um ponto Ali entre os três Que foi identificado Como um dos maiores Entraves Para as mulheres Acenderem no mundo Dos negócios E o terceiro É justamente o que nós Estávamos falando Que é a discriminação E o preconceito Inconscientes Contra o estilo Feminino De liderar Ou características Mais comumente Presentes nas mulheres Que é achar Que não é amiga Que vai tirar o namorado Que compete E isso acontece igualmente Entre os gêneros Só que eu acho que Nós como mulheres Também não podemos Nunca reforçar Esse preconceito Que até se dá De forma inconsciente Como o estudo Constatou aqui Tem uma coisa Bem interessante Que é um TED Talk Da Sheryl Sandberg Que é CEO do Facebook Quem puder procura É muito interessante Tem um desses pontos Que ela fala Que ela fala assim Find a good partner Encontra um marido Que vai te ajudar Que vai dividir as coisas Sabe Então só para dar Um contraponto Exatamente Um partner Um marido No caso Que vai te ajudar Com as tarefas familiares Que vai te ajudar A ter A te deixar Dedicar tempo Para a tua profissão E vai dividir as tarefas Enfim Find a good partner A Luísa está recomendando Pela bunda Ainda a respeito Das mulheres E tecnologia Já que a gente tem Um grande público De tecnologia aqui Um outro dado Até pesquisando Para me preparar Para esse debate Que eu me deparei Fiquei muito surpresa É de que A cada 10 mulheres Hoje que tem Um master degree Nos Estados Unidos Seja em computação Seja em engenharia Seja nas carreiras Que preparam a mulher Para atuar No mercado de tecnologia Seis em cada 10 São mulheres Agora quantas Qual a percentagem De mulheres Em startups Hoje Nos Estados Unidos Embora Você tenha Muito mais mulheres Egressas Das melhores universidades Se formando E com o master degree Você tem 5% Das mulheres São Paulo Em São Paulo São Paulo é 4% Então Exatamente Então assim A gente ainda tem isso E não adianta A gente querer tampar O sol Com a peneira Também Porque Se a gente não ver Essas coisas Também não vai ajudar Em nada Então é importante Não super valorizar Mas também Colocar isso Como Uma situação Que ainda a gente passa Eu acho que tem Uma outra questão Também Marina Que a gente está aqui Pintando o cenário Desolador Essas percentagens Tímidas E tal Mas eu acho que o Brasil Vive hoje Talvez até Um guessing Por conta de ter Uma presidente Sim E seis ministras E seis ministras Um cenário Muito promissor Para as mulheres Você vê As grandes empresas De tecnologia Ou de auditoria No caso da Ernest Young Del Lançando programas No Brasil Assim Tem uma preocupação Um olhar Mais atento Ao desenvolvimento Feminino E a das mulheres Empreendedoras E acho que Quem está aqui Deveria se beneficiar Se informar E se beneficiar disso Foi um aumento De 27% De 2010 Para 2011 No número De mulheres Que estavam Que estão em cargos De diretoria E CEO Ou presidentas Então É um número Considerável A porcentagem Olha Eu vejo Dois cenários Assim O cenário Da corporação E o cenário Da mulher Empreendedora Eu acho que São cenários Distintos Que eu acho Que dentro Da corporação Até houve Existem Existem avanços Notáveis Enfim Assim Apesar do Baixo número Não sei se avanço É a palavra correta Mas existe Um olhar Mais atento Para o desenvolvimento Dessa mulher Dentro das Organizações Agora O que Essa mulher Empreendedora Principalmente Falando de Brasil Ela se torna Empreendedora Até Porque Ela viu Que dentro Da corporação Seria muito Mais complicado Para ela Manejar Os horários Dela Para ela Poder Ter sensibilidade Para atender Os filhos Ou fazer Outras tarefas Ali Eu não sei Se vocês concordam Eu estou monopolizando Muito gente Vou dividir ali Com a Silvia Que está quietinha Eu acho Fala um pouco Silvia Eu queria voltar Para o ponto dela Porque ela falou De maternidade Isso é muito grave Porque eu quero Me aposentar Se essa taxa de natalidade Cair Ninguém se aposenta aqui É preciso ter sim Estimular as pessoas A terem bebês Não é Isso é questão De homem E de mulher É questão De família É preciso ter sim O direito De licença Não pode ser preconceito Porque Está grávida Ou vai ficar grávida Ou pode Porque é pior Ficar grávida um dia E não ter oportunidade No trabalho Isso é muito complicado E se ela é empreendedora Também fica mais complicado ainda Porque você não vende No almoço Não janta É exatamente É muito pior Tem algum investidor Aqui com a gente? Não Tem aqui Olha aqui Tem um aqui Ele investe menina E um menino Não É que eu gostaria É uma pergunta Para o público Se na hora da análise Se faz diferença Ou se não faz Olha Eu tenho duas startups investidas Com empreendedoras mulheres E Na verdade Eu vou ser Nossa, eu não tive nenhum preconceito não Foi realmente a postura dela Que ganhou mesmo A gente ficou Os outros investidores Que entraram junto Adoraram ela Foi uma coisa meio politicamente correta mesmo Não teve nenhuma Predileção por ser mulher ou não No caso dela Essas duas estavam Eram empreendedoras Em projetos Que são voltados Para mulheres Que tem uma predileção Do público feminino Então isso poderia ajudar Mas Não foi um critério de escolha Até porque Foi o que veio Então eu acho que Eu vejo acontecer Eu não vejo preconceito Do que eu tenho visto É porque tem menos mulher Apresentando mesmo O projeto Você vê Qualquer evento desse Você vai ver Que a maioria absoluta É homem apresentando Mas quando tem mulheres Eu vejo Que bons projetos Tem boas empreendedoras aí Só estão escondidas Eu acho Legal, obrigada Eu acho que até Por razões históricas Culturais Mesmo De Brasil De como que o Brasil Se formou Assim Você tem Tem um preconceito Que Que é De um país Latino-americano Né Assim Eu acho que às vezes Assim Eu já ouvi de empreendedora Falando Meu Eu tava lá Com um cara Apresentando o meu projeto E o cara começou A me cantar E ficou Uma situação Super complicada Porque ao mesmo tempo Que eu precisava dele Mas eu não queria Sabe Então Às vezes a mulher Também se encontra Numa situação Maior de vulnerabilidade Por conta Disso Né Sim Tem pessoas aqui no público Que querem fazer perguntas Eu acho que a gente Cadê o microfone Quem que Foi a de azul Que fez A segunda Depois Opa Gostei Legal Depois Oi Meu nome é Rosi E a minha pergunta É Se Dentre Esses eventos De networking Por exemplo E a gente Tá falando A gente sabe Que o preconceito Já ficou claro Que o preconceito Tá espalhado Né E que ele A mulher tem que ter Uma postura Mais Masculina Pra poder ser notada Ou ela é ok Pode Aceitar Quem ela é Na sua postura Mais feminina Mais recatada Ou ela tem que fazer Uma coisa mais Mais agressiva Talvez como os homens são Tem que ter um bom pitch Deixa eu fazer um comentário Nesse ponto Que eu achei interessante Que eu acho assim Não é que ela tem que ser masculina Mas eu acho que o perfil Que a gente busca No bom empreendedor Tem toda aquela energia Aquela garra Aquela postura Mais agressiva Que muitas vezes São associadas a homem E aí talvez esteja um pouco Por causa disso Né Quer dizer o pessoal Acha que A gente tem de fato Ali dois, três minutinhos Pra mandar o seu recado Tem que ser Tem que ser firme Tem que ser rápido Exatamente Mas também isso é questão De perfil E de treinamento Até né E respondendo É de espelho É de espelho Tem que treinar De espelho É então E um pouco do que tu falou Assim Não adianta tu Tentar ser uma coisa Que tu não é Porque isso não se sustenta Então tu vai ganhar o pitch Se tu for mais agressiva Mas e depois Sabe Então assim Mostra o que tu tem De melhor Treina E se tu tem Uma personalidade agressiva Que tenha a ver com isso Ótimo Se tu não tem Exatamente Eu acho que Tudo passa pela Verossimilhança Assim Que você não tem que Violar a sua personalidade Acho Essa história de mulher Masculina Que usava Terninho E colocava até Espuminha No ombro Lembra desse look Anos 80 Foi uma Foi ali né Pós anos 70 A revolução feminina Ainda maturando E assim E ficou ridículo É ridículo A mulher não precisa Se masculinizar Eu acho que Você não precisa Ser masculina Mas você tem que É claro Mas você tem que ser firme Firme Assim Demonstrar segurança Acho que como É uma questão de postura Mas é claro que Eu aconselharia Todas as empreendedoras As mulheres A exercitarem A sua feminilidade Porque é muito fake Tem até uma amiga minha Que contou Que tem um estudo Feito por uma Fonoaudióloga Entre mulheres De corporações E que elas Acabam ficando Algumas mulheres Ela constatou No estudo dela Ficam com problemas Nas cordas vocais Por ter uma impostura Na hora de falar Não é a voz dela Sabe Isso me pareceu Bem chocante E isso realmente Deve acontecer Mas eu acho que Pega Falando em gerações Pega um pessoal Mais baby boomer E não a geração Y Ou a X Que é a minha Não a da Luisa Quem mais? Oi Silvia A pergunta é pra ti Em relação ao Porto Digital Em Recife E o cenário De startup Em Pernambuco Como que você vê Esses novos empreendimentos Eu estou trabalhando No cenário lá Eu não vejo ninguém Não vejo nenhuma menina Na frente de startup Nem de startup weekend Nenhum evento Você trabalhou no Porto Digital Você é de Pernambuco Então assim Como que você vê Esse desenvolvimento No Nordeste Esse crescimento 450 milhões Para os próximos anos Próximos cinco anos De investimento em Pernambuco E nenhuma menina Aparecendo Como empreendedora Realmente Mais à frente Na vez que a gente fez No Microsoft Tinha uma menina Que inclusive me convidou Para o startup weekend De lá Que estava tentando Fomentar Ela fazia parte De lá Daquele grupo Da Lênia O empreendedorismo rosa O empreendedorismo rosa De fato Do período Que eu trabalhei No Porto Eu me lembro Da Andaira Era do Zay Eu me lembro Da Andréa Da Quality Mas não tinha Tantas mulheres Assim Mas Dá um corte aí Muitas das empresas Que nasceram Muitas das empresas Que nasceram ali Elas vieram Do centro De informática Então talvez Seja um reflexo disso Eu não sei como está hoje Às vezes tem o Prodev Que está brilhando aqui Tem o Tiago Tem vários startups Mas realmente Eu não conheço Nenhuma menina Empreendendo Nessa área específica Lá no Recife Infelizmente Agora Eu vou dar uma informação Que eu achei curiosa Mas só Se São Paulo Que tem o maior número De startups Isso é dado recente Tem 4% Então sei Tem o maior número Daqui Só 4% Formado por mulheres Talvez seja Precisamos simular mais A diversidade nas empresas Procurar um co-founder Que seja diferente De você Não só no gênero Mas também Na expertise Pergunta Para ela E depois para ele Aí depois aqui Tem 15 minutos Boa noite Meu nome é Aline Eu tenho 28 anos Eu estou terminando O curso de jornalismo Agora esse ano E na verdade Eu estou me considerando Um pouco velha Para o começo Do mercado de trabalho Pelo fato de eu Ter iniciado Uma outra carreira Numa outra área Um tempo atrás E agora estou recomeçando E querendo ir Para a área de tecnologia E Agora Terminando o curso Independente Eu estou sentindo Uma dificuldade De começar na área Pela minha idade Porque às vezes Parece que as pessoas Procuram estagiários Com menos idade Para se começar Não sei Por Por ter menos experiência E querer moldar A empresa Querer moldar Propriamente Dizendo o estagiário E como eu já venho De outros meios Eu já tenho um pouco Mais de experiência Como que vocês veem isso? Porque eu estou sentindo Bastante dificuldade De entrar No meio E às vezes Eu fico me perguntando Se é porque eu tenho Um pouco mais de idade Ou mais de experiência Certos vícios Que talvez um empreendedor Veja em mim Ou O meio De De entrar Pede Alguém que não tenha Realmente nenhuma experiência Para que a própria empresa Molde Esse novo Empregador Essa pergunta é Para a Sandra Boccia Mas eu vou te falar Uma coisa O jornalismo inteiro Não jornalista Mas o meio Está em crise Então é uma ótima oportunidade Para você pensar E empreender também Exatamente É uma boa Vamos A gente tem uma pergunta Ah, você vai falar? Oi? Desculpa É que não é O assunto da nossa falta Então Eu acho que Não só Os grupos de mídia Grandes multinacionais E as empresas brasileiras Elas acabam tendo Esse vício sim Assim De contratar De querer Jovenzinhos Recém-formados Isso porque É mais fácil Segundo O RH das empresas De forma geral Eu reitero De que aquela pessoa Adquira a cultura Da empresa São os considerados High potentials Aí Agora Eu não acho Eu não tenho Não tenho esse crivo Por exemplo Para contratar gente Ali Na pequenas empresas E grandes negócios E não vejo Os outros diretores De outras redações Meus colegas Também com esse crivo Eu acho que Ainda O maior deles É Sabe escrever direito Como que é Seu texto Assim Se você quer Atuar em mídia Assim Independentemente Das novas tecnologias Das novas formas De comunicação Das comunidades De você Às vezes escrever Muito De forma curta Né Um tweet Um post Etc Você tem uma linha De raciocínio Então o que eu te aconselharia É fazer propostas Para as redações De pauta Assim O que que você Sobre o que você Gostaria de escrever Quais são os seus pontos De vista Mostrar que você É uma pessoa inovadora Eu acho que tem Sempre espaço Sim Para quem é talentoso E inovador Independentemente De idade E no caso do jornalismo Embora até por uma questão De energia É muito difícil Você ver repórteres Mais velhos Mas você tem que ter Um repertório Né Você tem que ser Uma pessoa Que seja vista Lida Que tenha interações Com pessoas De diferentes backgrounds Assim Tem que saber Três vezes Quatro vezes Cinco vezes mais Do que o assunto Do que a média Das pessoas Para poder falar Com propriedade A respeito De determinado assunto Então se é A sua paixão Se você realmente Quer fazer isso Você tem que Empreender E tomar A frente aí De propor pautas Para as Para os veículos Eu estou muito Interessada A gente está Encerrando o nosso tempo Eu quero muito Saber a pergunta Dele agora Se você puder Conversar com ela Depois Aí será Eu quero muito Ouvir Eu e a Silvia Estamos muito Curiosas Boa tarde Meu nome é Bernardo Hoje eu trabalho Com a educação Empreendedora Na BizStart Mas eu já Passei Pela equipe De marketing Do Bolsa de Mulher Com um time Só de mulheres Então Foi uma experiência Bem legal Que eu trabalhei Com mulheres Para mulheres Um público Praticamente 100% feminino E eu tive Uma certa percepção Que eu queria saber Se faz algum sentido Para vocês De que as mulheres Elas Têm uma facilidade De criar laços profissionais E tem uma facilidade De criar redes E elas têm Algum tipo de Proteção É uma palavra forte Mas elas se indicam Elas privilegiam Na própria rede E eu queria saber Se isso faz sentido Algum sentido Para vocês Se isso existe E se Caso sim Se isso pode ser Algum mecanismo De defesa Contra uma possível Barreira No mercado de trabalho Alguma coisa assim Mais ou menos O que vocês pensam Sobre isso Eu acho que a Silvia Pode responder Porque o que ela Indica de gente Para todos os lugares Quase um RH Então Os dias De network São os meninos Porque fazem negócios No campinho de futebol Fazem negócios No happy hour A mulher tem o filho Tem o marido Vai para casa Então Eu não vejo isso Tanto quanto Eu gostaria Mas a gente tem Os nossos grupinhos Sim A gente indica Meninos ou meninas Sem preconceito Tanto para negócios Quanto para oportunidades De trabalho Eu acho que Você falou Num ponto Que a gente Não falou aqui E muito obrigada Network Independente Do sexo É fundamental Não adianta Você acreditar Que você é Super Invermaster Competente E resolver o problema Não resolve não Tem que ter network Senão Você não sai do lugar Ok Obrigada Então Só aproveitando Complementando Um pouco Com algumas informações Aqui de nós quatro Estavam dizendo Que não conheciam A Soraya Ela foi vencedora Do Startup Weekend Em Porto Alegre E veio para cá Em busca de investimento A menina Que estava aqui antes É a Gina Ela é responsável Por trazer o Tumblr Para o Brasil Eu trabalho Com o fomento Ao comportamento Empreendedor Em Porto Alegre Existe diferença Sim Hoje o Sebrae Hoje mesmo Saiu uma notícia do Sebrae Que no Sul E no Sudeste A mulher já é Um percentual maior Do que os homens E no Sul ainda mais Em termos de empreendedorismo A Carol trabalha Com finanças Para mulheres Porque O perfil da mulher Quando vai lidar Com finanças Também é diferente Do homem Preconceito existe? Existe Acho que também tem A questão da cultura corporativa Que ainda é bastante masculina Em idade Para empreender Principalmente Quando lida com tecnologia Internet Eu sei Porque eu tinha Uma empresa de TI Em Porto Alegre É mais fácil Quando a gente é nova Mas dentro de empresa A questão da diferença de idade É um problema grande Porque tu vai ter meninas Que vão querer chegar E o chefe delas Vai ser homem E mais velho Vai ter uma diferença geracional E tem empresas Tipo a Siemens Que tem o Glow Ou a Dell Que tem o Wise Que é o programa deles Para mulheres Eles estão formando mulheres Para ser mentoras De outras mulheres Porque eles não Tem mulheres Já em cargos De posição Para poder Ser mentoras Dessas mulheres E por último Que discutir mulher Não é Tipo Ok, a Dilma tem um papel Enquanto política De trazer isso A tona? Tem Mas discutir mulher É negócio Porque Agora Durante a crise Começou a surgir Um papo de cotas Nas empresas Na Europa Para as mulheres Porque as empresas Que tinham maioria De mulheres Mas nos conselhos executivos Elas foram as empresas Que menos sofreram Com a crise E daí Está havendo estudos Nessa área Mas demais Parabéns Para vocês Só queria complementar Com isso Porque eu trabalho Com isso E enfim Tem mais um homem Que quer participar Então só para colocar Essa coisa do preconceito Eu estava comentando com ele Eu tenho quatro líderes Mulheres na minha equipe E quatro homens As mulheres Só formam homens Elas não gostam De trabalhar com mulheres É uma coisa Que me chamou a atenção E até em outras empresas Que eu trabalhei Eu tive essa mesma Essa mesma colocação De mulheres Que chegaram a um ponto De destaque Liderança E na hora de formar Sua equipe Elas preferiam Essencialmente Trabalhar com homens Falaram assim Não, eu não gosto De trabalhar com mulher Então era uma Vocês chegaram a A comentar Isso Eu tenho casos Eu tenho casos Como esse hoje Na empresa que eu trabalho Eu tenho quatro líderes Que elas formam Uma equipe Essencialmente com homens É uma coisa Muito, muito Estranha Eu acho uma grande pena Como eu sublinhei Anteriormente Eu não compartilho Dessa visão De que mulher É mais competitiva Que homem Que é mais fofoqueira E que etc, etc E infelizmente Eu acho muito Infelizmente Para você E para as suas lideradas Que elas Procedam Que elas Procedam Dessa forma Porque Eu acho que tem Um machismo Inconsciente Até que afeta As próprias mulheres Eu acho uma pena Eu concordo Faço É porque na verdade Eu formei Essas quatro líderes Eu gosto de trabalhar Com mulher na liderança Porque a mulher Tem algumas características Que são importantes Na empresa que eu trabalho Mas eu não consigo Replicar isso Entendeu? Elas não conseguem Na verdade Formar outras mulheres Então como Desculpa Como ela falou As empresas Que se saíram melhor Na crise da Europa Eram lideradas Por mulheres Então tu tem que Dar um jeito nisso Tomar alguma Providência Eu achei que colocando Mulheres na liderança Eu ia conseguir isso Mas não Eu Chegue o conselho Da Luísa Pela bunda É isso aí O que a gente está discutindo Aqui Ponto a ponto Vai além disso É questão de preconceito E a gente estava tendo Essa conversa Dia a dia Todos nós temos Seja lá Com o que for A gente precisa se policiar Todos os dias Contra isso Não é apenas Infelizmente Uma questão de gênero Todos nós temos preconceito Com alguma coisa Ou várias coisas Ao longo de um único dia Exatamente Eu acho assim O objetivo também De a gente discutir isso É a gente trazer Deixar todo mundo aware Disso Para realmente Isso não acontecer E cada vez mais E é por isso Assim Eu bato um pouco Nessa tecla Que é O preconceito Ele é primeiro Na pessoa Então tipo Ela se coloca Numa situação E para mim É essa mensagem Discutir preconceito É uma coisa Muito difícil Muito complexa E a gente está aqui Para falar de empreendedorismo De mulher Então acho que A mensagem final É tipo Faz E não te coloca Sabe Não te coloca Nesse espaço E faz E mete a cara E vai nessa E não usa Não usa isso Nem nenhum outro tipo De coisa Como uma barreira Porque essa barreira É tu que está colocando Dentro da tua cabeça Né Ela está falando Parem de se sabotar É Eu estou Eu só queria Arrematar Dizendo que Preconceito É uma praga Né Ele está aí Né Conosco Como a Silvia Sublinhou A Luísa também E que ele deve ser Combatido Agora Os estereótipos Também Contribuem muito Para o preconceito Então às vezes Quando eu estou falando Sobre mulheres Empreendedoras Alguém vem e fala Ah você é feminista Assim porque parece que A palavra feminista Ela é pejorativa E ela Né Numa semântica Assim Ah era aquela mulher Que não depilava as axilas Né A feminista Né O estereótipo Daquela mulher com bigode Que não depilava as axilas Que era Não é Assim E isso vem ainda Tem esse ranço E eu acho que a gente pensar Assim Num mundo Num novo mundo contemporâneo Onde as habilidades De homens e mulheres São complementares E não excludentes E não pensar em guerra De sexos Eu acho que esse mundo Vai ser um mundo mais saudável Com certeza Eu acho que a gente tem Mais uma pergunta Só Encerrou Ah Duas perguntas só Aí a Ana vai fazer Boa tarde Meu nome é Calu E assim É certo que o número De mulheres No mercado de trabalho E principalmente Na liderança Tá crescendo Qual o fator Que vocês acham Que é primordial Pra essa mudança É a mulher Que tá se adequando Ao perfil Que o mercado corporativo Exige Ou o mercado corporativo Tá enxergando Algo melhor Em poder ter a mulher Na liderança Como a intuição A comunicação Aonde que vocês acham Que tá essa mudança É mais horas de estudo Mais qualificação Exatamente Mais uma perguntinha A última A última Oi eu sou a Ana Da Rede Mulher Empreendedora A pergunta é a seguinte A gente tá vendo Que mulher empreendedora Tá meio na moda agora Virou de uns 3 anos Pra cá Virou um assunto Bastante em evidência Mas Acho que no começo Da palestra Marina Você tava falando Que De algumas iniciativas Como a que a Sandra Colocou Da Ernest Young Mas ainda tem poucas iniciativas Pra apoiar a mulher empreendedora De verdade Assim Iniciativas do tipo Financiamento Fomento Desenvolvimento Conhecimento O que que vocês acham Que tá impedindo Por enquanto Esse volume de iniciativas Eu vejo algumas Mas eu não vejo iniciativas Tão práticas Assim De apoio A mulher empreendedora Eu acho que Essas iniciativas Ana Elas tendem a se multiplicar A medida em que A gente tenha Esses exemplos De resultado Assim Até pegando o material Aqui Peraí Peraí Olha que bacana Assim Esse programa Que a Winning Women Tá lançando no Brasil Assim Ele já existe Há 6 anos Lá fora Né Nos Estados Unidos Aí não tem os números Aqui de cor Mas Eu fiquei super impressionada Porque essas mulheres Que foram investidas Enfim Que o pessoal apostou Elas tiveram Elas fizeram crescer As organizações dela Em Mais de 50% Assim É um crescimento absurdo Não Olha aqui Achei Os títulos O retorno Sobre patrimônio De empresas Com um conselho Mais uniforme É de apenas 9% Em comparação Com as empresas Com maior diversidade No conselho Que apresentam Um retorno Sobre patrimônio De 25% Peraí Desigualdade média De renda Entre homens e mulheres De 17% Não é esse dado ainda Mas enfim Não vou achar Aqui agora Mas me impressionou muito Então quando a gente Tiver fatos À medida que esses fatos Apareçam E emerjam Você vai ter cada vez mais E mais iniciativas Pelo menos é o que eu quero acreditar Eu gosto muito Da mensagem da Luísa Para vocês Para todas nós Mete o pé Mete a cara E acelera É isso Agora eu acho Que a gente Vai encerrar Já acabou O nosso tempo Gostaria que você Deixasse um pequeno recado Do nosso debate É esse Então a Luísa Ela já roubou O seu recado Agora arrume o outro Você quer deixar um recado Para a gente finalizar O nosso painel Na verdade Aquela hora Eu dei o meu recado Achando que estava finalizando É Tá O meu recado Seria para Seria um Trust yourself Confiem no seu taco Independentemente de ser Homem ou mulher Acho que a gente Às vezes tem que esquecer Ah, eu sou mulher Não é nem se colocar Na posição da mulherzinha Que é horrível Assim, da vulnerabilidade Eu sou mais frágil Eu preciso Nem se travestir De homem Nem engrossar a voz Mudar a roupa Mas sim Ter autoconfiança E se preparar E se qualificar Porque esse que é o caminho Para que vocês possam Ter sucesso Eu acredito Pensei num bom recado Que é Assim Quando tiver alguma dificuldade Vocês não estiverem conseguindo Fazer as coisas Que é um pouco Que eu ia falar para ela Começa a fazer Quando tu começa A fazer uma coisa As pessoas começam a ver O que tu está fazendo E aí as oportunidades Elas se abrem Enquanto tu está Só com a ideia Ou só com a vontade Ninguém sabe disso Então assim Se tu quer muito Fazer uma coisa E tu não está achando jeito Começa a fazer De qualquer jeito Bota na internet Conta para as pessoas Enfim As oportunidades Elas começam a aparecer Quando tu botou a cara E botou o teu trabalho Na roda É isso Gente Eu agradeço todas Obrigada Encerramos Obrigada Obrigada